Gosto quando a minha mulher me espera lá fora Gosto quando a minha mulher me espera Quando eu chego do meu trabalho Gosto quando a minha mulher me espera lá fora Gosto quando a minha mulher me espera lá fora Cabelo solto, cabelo no ombro Meu amor, você é tudo, eu tenho Velha cidade sem fofinho Meu amor, você é tudo, eu tenho Meu amor, você é tudo, eu tenho Velha cidade, não tem preço Quando na cama, minha alma tem de mentir Quando na cama, minha alma tem de mentir Quero ser o seu amor Quando na cama, minha alma tem de mentir Quando na cama, minha alma tem de mentir Eu sou seu amor Gosto quando ela está lá fora Me enxergo a mim Abraça de Deus Eu sou Meu amor Me convida Me dá um beijo Puta que pariu Sim